Depois de 30 anos acompanhando eleições, desde 1982, eu aprendi que o processo eleitoral é sempre com emoção. Ele raramente é tão pacífico. E, alguns dias atrás, eu recebi uma delegação de lideranças de diversos partidos, cerca de oito partidos. Ali, o deputado federal Osmar Júnior me resumiu um relato desses partidos. Algumas pesquisas apontavam que, para que o nosso time, as nossas lideranças, tivessem segurança na eleição de Teresina, de levar a eleição para o segundo turno, ter uma chance maior de vitória, seria importante que eu aceitasse ser candidato a prefeito, encabeçando uma chapa. E diziam ainda que tinham tomado a decisão de vir ali, que eu teria liberdade na organização dessa chapa, que poderia, inclusive, fazer a composição de vice com membros do próprio partido dos trabalhadores para facilitar esse entendimento. Em respeito a essas lideranças, em respeito a uma posição sincera que eles me colocavam, eu admiti tratar sobre o tema. O que eu disse? Primeiro, a essa altura, reconhecendo as decisões das instâncias, especialmente do meu partido, era necessário que tivéssemos um entendimento. E, a partir daí, foram, através de vários interlocutores, iniciados conversações. Essa semana, ontem especialmente, nós tivemos o posicionamento de duas instâncias que eram importantes. A primeira, havia uma tentativa de entendimento com o próprio PTB. O senador João Vicente anunciou uma posição de manter a candidatura, aliás, desejo a ele pronta a recuperação da cirurgia que fez. E a deputada Flora Isabel, também, numa reunião com o colégio dos delegados, das lideranças que representam os delegados que vão para o encontro, que equivale à convenção do PT, também me comunicou que a maioria dos delegados, a tendência é de manter a decisão da coligação. Então, como não há esse entendimento, e a minha condição era essa de entendimento, não tem nada de processo de intervenção, processo de qualquer natureza que não seja dentro do campo democrático para uma decisão como essa. Eu já tinha manifestado antes que a minha posição pessoal era de tocar o mandato no Senado, poder contribuir com o Estado, com todos os municípios, inclusive...